Primeiro passo, vamos fazer um enrolamento para frente, começando com uma base de cabeça, e aí você vai jogar para as costas, dobrando o pescoço, jogando para a nuca, para as costas e rola. O importante aí é você cair em pé, se você conseguir cair em pé, significa que o seu giro está bom, você está girando no eixo correto. Agora já vamos avançar um pouco mais, em vez de fazer um enrolamento, vamos fazer uma ponte de cabeça. Observe que você tem que fazer uma curvatura quando estiver na base de cabeça, e tentar colocar os pés o mais próximos possível da cabeça para fazer uma ponte bem envergada. Isso vai ser um treinamento para você conseguir colocar os pés o mais próximos possível para facilitar o movimento final. Agora já vamos avançar um pouquinho mais, e após fazer a ponte, vamos dar um impulsozinho com o joelho para frente, e vamos conseguir passar direto. Colocou a cabeça no chão, passou as pernas aí, dobrou o máximo possível, quando cair na pontinha do pé, joga o joelho lá para frente e impulsiona a mão. Isso é para você ter uma ideia de como finalizar o movimento jogando o corpo para frente. Agora já podemos fazer algo um pouquinho mais difícil, vamos fazer uma base de cabeça, e da base de cabeça nós vamos levantar para as mãos. Você tem que praticar isso várias vezes, pois isso é um exercício de força. Aí na primeira variação, vamos dobrar a perna, esticar a perna para cima, e aproveitar esse impulso e esticar as mãos. Vai dar menos peso do que o normal, mas o principal mesmo não é você fazer dessa forma. Isso é apenas uma ponte para você conseguir fazer dessa forma aí, com a perna esticada. É bem mais difícil e bem mais pesada. Isso aí vai servir para o movimento final, tá bom? Com as pernas dessa forma, você vai conseguir impulsionar a mão junto com os pés. Agora já vamos ter força e impulso para conseguir fazer o que cai abaixado, o palhacinho que cai abaixado. Ele é tipo o palhacinho fake, você pode fazer ele dessa forma se quiser fazer mais de um, você já vai cair na posição abaixado para jogar o outro. E vai ser um trabalho para você fazer o movimento final, mas vamos fazer o exercício antes para trabalhar mais força. Agora nesse passo, ainda trabalhando da base de cabeça, você vai levantar e fazer uma ponte. Você não levanta muito, mas você já levanta um pouco mais para conseguir cair na ponte. Observe que você vai levantar e assim que a sua cabeça sair do chão, você já vai fazer a curvatura e cair na ponte. Aí o exercício é só amortecer a queda e cair bem na ponte com ela bem envergada. Agora vamos acrescentar algo ao final da ponte para você ter uma ideia de impulso. Vamos tentar levantar em pé. É bem mais difícil fazer dessa forma porque você tem que colocar as pernas o mais próximo possível da sua cabeça. Você colocou a cabeça no chão, impulsionou, colocou o pé bem perto e aí você tem que impulsionar. Você vai fazer isso várias vezes até conseguir levantar. Agora por fim, já podemos fazer o palhacinho que é o movimento final e caindo em pé. É bem mais difícil fazer dessa forma, cair em pé, por isso que temos os passos adicionais. Você vai colocar a cabeça no chão, observe a perna esticada e aí você vai fazer essa aceleração com a perna. Como se estivesse carpado, você vai impulsionar e fazer a ponte empurrando com a mão. Você vai fazer essa aceleração com a perna.